Mano, quero saber de vocês, vamos dar aquela aprofitada agora ou não? Vou ligar o ar-condicionado, porque agora o bagulho vai ficar doido, velho É mesmo? E lembrando, se você quiser entrar no csgo.net, o link tá na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O Que você ganha 40% de bônus no seu depósito Além disso, você usando o cupom SAULO também participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de setembro, que tá quase acabando, né? A gente já tá no dia 26 no dia que eu tô gravando esse vídeo É de simplesmente 10 skins Kaze Harned 5 facas e 5 AKs No valor de 7 mil reais Totalizando 7 mil reais E pra você participar é muito fácil, é só usar o cupom SAULO no csgo.net Quanto mais vezes você usar o cupom SAULO, mais chance você tem de ganhar Mano, o que a gente vai fazer hoje? Vamos primeiro abrir aqui a caixinha do Fallen, uma por uma, bem tranquilinho Vamos ver a primeira skin do Fallenzão vai dar pra nós Primeira skinzinha Mamamos De primeira mamamos Vamos mais uma, mais uma Tomara que venha uma faca, velho Quem confia que o Fallenzão vai dar uma faca pra nós, digita um No meio de uma luva e de uma rau Me veio a USP Bora Fallenzão, ajuda a nós O que? Velho Mano, o cara acabou de ganhar uma Alp Prince na caixa Kano's Que custa 1 dólar O cara fez 1 dólar virar 1.800 dólares É o csgo.net, papito? Não tem mais, não tem mais, é só isso Deixa eu ver o probability fair disso Mano, o número sorteado pra ele foi 9999979 Meu Deus Ele ganhou a Alp Prince com isso só, velho Fallenzão vai usar M4A1 e não vai usar a que a gente deu pra ele? Fallenzão, Fallenzão Vamos, vamos, vamos alertar o Fallenzão, velho Aí, agora ele viu Não, não é isso A que eu te dei, Fallenzão Vamos avisar ele lá, guys A que o Saulo deu pra você Ó, mandei aí o link, ele no chat A que o Saulo deu pra você Fala pra ele Vamos ver se ele vai responder A que o Saulo te deu Azul, fala azul A azul que o Saulo não te deu 1.353 Essa M4 custava 300 350 Tá 1.353, velho Ah, é a que eu dei pra ele, velho Meu Deus Olha o Fallenzão Ele falou que não achou bonita Devolve Tem que devolver Tem que devolver NA, velho Tem que devolver Tem que devolver Não, 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 não Tô brincando, pô Ele não gostou da M4 Force azul, velho Como que ele não gostou, velho Porra, é a M4 mais linda Na minha opinião É claro, na minha opinião É a mais bonita, velho Ele não gostou pelo preço Ah, tá Ele não gostou por causa do preço Se o verdadeiro vai usar a M4A1 A gente tem que conseguir uma M4A1, né Vemonks Obrigado pelo sub Mano, a nova arma do meta É a M4A1 A gente tem que conseguir uma M4A1 linda, né A gente vai tentar a M4A1 também Vai, peraí Vamos abrir 4 do Fallenzão aqui Pra ver se ele já não manda uma M4A1 pra nós É, não tem M4A1 na caixa dele As M4A1 estão valorizando demais É, entrou no meta Entrou no meta M4A1, velho Entrou no meta Entrou no meta Então vamos, guys A gente vai em busca de uma M4A1 O Code tem alguma M4A1? Tem A Hot Rod Que é louca Ih, eu não tenho Eu não tenho bonus points Que merda Então tá, velho Ó, vamos abrir a minha caixa 4 vezes E a gente vai atrás de uma M4A1 Linda pra gente Pode ser? A nova M4A1 Não tem ainda no Sérgio Cigonete Ó, a Cal Wesley A gente vai vender, ó É assim que a gente consegue uma M4A1 Vou ensinar pra vocês Só uma vez, tá? Só uma vez que eu vou ensinar Pra vocês entenderem como que é Depois vocês vão e faz do jeito que vocês preferirem Vocês preferem a M4A1 Hot Rod Ou a M4A1 Blue Phosphor? Qual que vocês acham mais louca? Eu acho a Blue Phosphor mais linda Mas o verdadeiro falou que a Hot Rod é mais, velho Quem sou eu para falar que a Hot... Que a Blue Phosphor é melhor que a Hot Rod? Que o verdadeiro falou que é mais bonita Não Eu vou na Hot Rod, velho 14% Fé Mamamos Mamamos Uta, peraí, peraí, peraí Será que a gente consegue? Peraí, a gente vai tentar com 6% pra uma Mac Industries É, já não... já não deu bom Tá, mano, eu vou atrás desse M4A1 Mas eu vou tentar fazer uma doideira aqui Tipo 2% pra pegar a M4A1 do meta, velho Vamos tentar 5 dólares O verdadeiro é daltônico Pelo menos o que me falaram é que sim, né? É nossa Ganhamos 5 dólares virou a Hot Rod, irmão Na segunda tentativa Mano, 2% é a cal Na verdade, 1.98% é a cal, velho É a cal Já vamos pegar esse M4 aqui então, velho M4A1 Hot Rod Que é a arma do meta, né? É a arma do meta Todo mundo tá começando a usar a Hot Rod A M4A1 Então vamos entrar no meta Se até o verdadeiro vai pegar uma Hot Rod Por que eu não vou pegar, né? Faz um craft nela depois Podemos Podemos fazer um craftzinho nela Vamos fazer o seguinte Vamos abrir uma caixa de faca Aí vai vir uma faquinha top Aí a gente pega essa faquinha também Pra gente comprar de adesivo e fazer um craft louco Na verdade, vem uma Falcon Rust Coat De quantos dólares? 90 Um abalo Pera aí, vamos mais uma Mano, a caixinha de faca é 880, né? Ou dá bom pra caramba Ou dá merda pra caramba Aí, ó Ô, merda Última tentativa, velho Porra, o Profit que a gente ganhou no aprimoramento A gente mamou aqui agora, velho Passa pra baioneta Ah, aí, ó Pode continuar abrindo a caixa do Saulinho, velho Que aqui é a cal, né? É a cal Abre outra caixa de faca Porra, eu abri 3 e me ferrei, velho Os inscritos que estão dando sorte pra caramba nela Eu vejo todo dia inscritos ganhando faca top Contrato, 1, 2, 3, 4 70 dólares no contrato vai virar uma faca Tá me tirando, né? Eu falei que eu queria M4A1 Hot Rod Não M4A1 Borel Forest O que dá pra gente fazer? A gente pega essa Hot Rod Que já tá chegando Chegou, inclusive Vamos ver só o float dela, tudo certinho Às vezes ela já vem até com adesivo, né? Ah, e veio com adesivo da Vitality Descendente, obrigado pelo sub, lindão Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo Vamos ver como é que ela tá Ó, manos Ele tem um adesivo até Ah, float 0.06, velho Caralho, 0.69 ainda Porra, se for uma dessa Eu prefiro uma Minimalware, né? Porra, aí é de ferrar, mano Deixa eu ver se tem adesivo I buy power Mano, tem um adesivo aqui Que custa 101 dólares cada um O que dá pra gente fazer? A gente pega uma M4A1 Hot Rod Vem pro Insane Pega esses adesivos E cola nela O que vocês acham? Aí tem um desse Um desse E dois desse Esse daqui eu já não acho legal Porque a borda dele é azul Tá vendo? Aí não vai combinar Com a skin vermelha Uma borda azul Aqui tá por 160 E lá na Steam Esse mesmo adesivo Custa mil reais Pô, dá pra nós colar Um desse E três desse Vai ser um Craft De dois mil Quinhentos reais, velho Ou então Pode ser quatro desses, né? Eu acho que combina mais É, quatro iguais, velho Vai ficar louco Vamos recusar esse M4 E vamos tentar outra Vamos tentar outra M4 dessa Aí a gente solicita outra Vamos de novo nesse pique, velho 28% Será que já vem? Ah, não é possível Não é possível Com 1% a gente ganha E com 20 e poucos por cento A gente perde E com 14% a gente ganha M4 por M4 Maravilha Entendeu? M4 por M4 Vamos lá Vamos solicitar essa daqui Também 206 Pode ser que ela venha um pouco melhor Se Deus quiser Aí essa daqui a gente recusa Porque não tá tão legal O float dela Tá meio bunda Ainda tem 200 e poucos dólares Aqui, velho Que dá pra gente abrir Uma 5 dessa Diablo Fê em Deus, DJ Essa X-Ray é cara? 20 40 40 vai no contrato Vira 200 40 virou 160 E tal Ó, nova de fábrica Não veio com nenhum adesivo Nenhum adesivinho nela Quanto que vale? 200 e... Pô? 216 dólares ela? Quanto que vale em reais? 1.200 reais chama Float 0.02 Vamos pegar ela E mano, aí ó Vou aceitar aqui Já aceitei Tô com medo de perder Cê não deu insensão Mas bora A gente só vive uma vez Não é não, clã? Vou tentar uma faca absurda Tipo uma Butterfly Doppler Ah, a gente só vive uma vez Fui Mamei Mamei A gente pegou a M4 que a gente queria Infelizmente não deu muita sorte Não deu muita sorte depois Só que com essa M4 Eu vou transformar ela na M4 dos sonhos O que eu vou fazer? Eu vou agora pegar 4 adesivos absurdos Pra colar nela Se você quiser assistir isso Próximo vídeo do canal Eu vim no Nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui Tamo junto, men Tchau Tchau